E não é tão caro, né? 56 com 16 anos, o cara é bom. Ah, consegui um contrato, ó. O tal do Melkas. Tá valendo, pelo menos eu consegui mais um. Vamos ver por que eu não tô conseguindo trazer esses jogadores do Junior. Ah, consegui, agora eu posso. Então, vou tentar trazer esse moleque aqui, mano. Cadê ele? Ele em mim, aqui. 16 anos com 56 de overall, o cara é crack, hein? 82 aqui de salário, baratinho. Vou trazer, né? Deixa eu ver o que mais eu posso trazer aqui. Esse também é uma boa opção, hein? Feridós. O que eu posso ter esse cara? Cabezalos. Bom zagueiro também, hein? Tá vindo uns caras bons na base aqui, hein? Tá vindo uns jogadores interessantes de base dessa vez. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais algum. Vamos ver aqui se eu consigo trazer mais algum da base. Vou tentar trazer esse outro cara aqui, que parece que é bom. Cabezalos aqui, ó. Eu acho que eu não posso mais contratar jogador. Bom, vamos lá, então. Vamos ver se o time melhora um pouco, porque pior que tá, não tem como, né? Vamos ver se o Suu, que vai jogar bem, se o goleirão aí vai render. Mano, o Gil, o Nica tá louco pra sair do meu time, velho. Puta, agora o contrato é bom, hein? Ah, vou liberar ele, velho. Vou aprovar os termos. É bom que entra uma graninha. Aí, ó. Vendi ele por 418 mil. Ótimo negócio. Deixa eu ver quem mais eu trago aqui. Tá, o Ininguinho foi promovido. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais alguém aqui. Eu queria esse cabezalos aqui. Não sei por que eu não tô podendo trazer ele. Estranho. Por que será que eu não posso trazer esses caras, velho? Será que eles estão emprestados? Ah, acho que eu já sei. Eu não tenho lugar no time. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar meu plano aqui, meu time. Os caras novos. Cadê os caras novos aqui? Ah, eles não entraram no time ainda. Acho que vai entrar ainda. Deixa eu ver aqui. Jorgansini, Wichizek, Tietchep, Pindu, Junika. Vai sair fora. Então, eu vou substituir pelo... Paujic. Cartos. Lamorra, Marchamp. Gilson, Dijaltão. Acho que esses caras não entraram no time ainda. É por isso que não tá dando. Bom, vamos lá. Agora eu tô em 2014. Pelo menos eu não falhei o time. Tá valendo. Aí, ó. As contratações chegaram, ó. Goleiro aí. Vamos ver se ele é bom. Espero que você seja bom, cara. Porque você não foi barato, não. Tô apostando em você aí. Ó, três jogadores novos entraram pro clube. Vamos ver aqui se dá pra encaixar esses caras no time já aqui. Técnico dando ser bom nos jogadores. Meu total de foco aumentou. Dá pra melhorar no... Resistência. E chute, não. Mas os caras chutam muito mal. Ó, entrou aqui no... No time, ó. Vamos ver, ó. Entrou o Mel Regabe, que é o goleiro que vai ser o titular. O Suque, centroavante. E o Elinguinho, meio de campo. Eu vou tentar trazer mais alguns caras aqui. Vamos ver. Deixa eu montar só o time primeiro. Ó. O Suque aqui vai ser o titular. Zatornila vai ser o reserva. Deixa eu ver aqui mais. Elinguinho. Vou entrar no lugar do... Queorze, que perde muito gol. Vou dar uma chance pra esse moleque aqui. Ele é meio de ligação, né? 59 e Argancini. E o Elinguinho vai ser meio. Deixa eu ver aqui mais. Marchamp, Wink, Ajin, que são... Cadê o goleiro? O goleiro já tá, né? Porque eu liberei. É o Gadanto. Deixa eu ver aqui mais. O Gilson... No lugar do Pipindo. Porque o Pipindo é bem ruimzinho. Deixa eu ver aqui mais. Mel Regabe, aqui é o goleiro. Esse é o goleiro que eu contratei. Gadanto vai ser o reserva. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo contratar aqueles Cabezalos lá. O cara parece um bom jogador, hein? Esse aqui, ó. Dá pra assinar com ele. Beleza. Vou assinar com Cabezalos. Deixa eu ver quem mais eu posso trazer aqui. Que parece que é bom. Que nada. O Cabezalos é pior. O Bezeranga é melhor. Então vou tirar fora ele. Ah, já assinei com ele. Olha os dois, então. Pronto, assinei com os dois zagueiros da base. Acho que são os melhores esses que eu vi, né? Não tem melhor que esses. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui... Não. É os melhorzinhos mesmo. Vamos ver que esse time... Consegue fazer, né? Colocar esse cara aqui também. Usar a Tornila. Vai ficar no lugar do... Marchamp, que é bem ruimzinho. Aqui, ó. E vai ser substituto. Deixa o meia de ligação, né? Pronto. Apesar que eu posso ver se tem melhores jogadores, né? Já que entrou uma grana. Deixa eu ver. Lateral esquerdo. Nossa, o cara chama Mano. Lateral direito, tal do Mano. Não é tão caro e parece que é bom, hein? Deixa eu ver aqui. Do Estoril. Português. Vou tentar trazer esse cara. Deixa eu ver quem mais. Acho que é um lateral esquerdo também, né? Eu preciso trazer. Salt Hampton. 29 anos. Paulinho, do Atlético Goianiense. Jars Jat. Tato Truiês. Deixa eu ver quanto que é o salário. 318 pau. Então, o melhorzinho aqui é o tal do Mano. Acho que são esses melhorzinhos, né? Eu vou ver se eu contrato uns caras melhores também de olheiro. Porque esses caras aí são muito ruins, né? O seu olheiro aqui é muito amador. Vou trazer um olheiro melhor. Esse aqui de... Não, esse é muito caro, velho. Médico do clube. Preparador físico. Assistente. Vai esse daqui mesmo. Esses são os patrocinadores que eu consegui. Vamos ver como vai ser esse time. Primeiro jogo contra o Nord Island. Será que já é valendo? Deixa eu ver. Se é o jogo válido, já. É uma partida treina. Mais dois jogadores entraram para o clube. Vamos ver aqui. Entrou o Cabezalos lá. 64. Vou colocar ele como reserva aqui. Outro zagueiro aqui. Cartoso aqui fora. E o Bezeranga. Esse parece que é bom, hein? Apesar que o Titie... A Titie é meio vazado, né? Titie é meio bem vazado, assim. Eu não vou deixar ele, não. Cabezalos... Cabezalos... Queorze... É, acho que esse aqui é o melhor time no momento, né? Cezinha, Suco, Piorriel... Corcado, Eringuinho... E esse Organsin aqui é bem ruim. Deixa eu ver se eu pego um cara melhor. Ah, tem o Queorze, né? Não é o Queorze mesmo. Aí... Paujic, Wichizek, Bezeranga, Gilson e Merregabe. Muito obrigado.